Ministro, vamos agora a Salvador, na Bahia, conversar com a Rádio Excélsior AM, Edson Santarini. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Um prazer falar com o senhor, ministro. Ministro, a Bahia teve, está tendo bons resultados, números, inclusive, liberando aqui do Nordeste a produção de grãos, quase 4,5% da safra nacional deste ano. Agora, a Bahia também tem ainda problemas e poderia estar ainda melhor a Bahia e o Nordeste. Aí eu pergunto para o senhor, por exemplo, a Bahia está deixando de exportar quase 700 mil toneladas de produtos devido à carência de infraestrutura. Qual a política do governo nos próximos anos para que a gente possa resolver de uma forma rápida esse problema de logística no nosso estado? Olha, Bahia se queixar, olha que Deus castiga, hein? Bahia se queixar, olha que terra maravilhosa. Edson, eu quero te dizer uma coisa, eu sou apaixonado pela Bahia. Eu sou apaixonado pela Bahia, eu sou apaixonado pela beleza da Bahia, eu sou apaixonado pela infraestrutura da Bahia. Você sabe que eu tenho o Porto Seguro ali, né, que eu entro, né, e diz aqui, como é que é aquela frase maravilhosa? Aqui eu nasci, meu nome é Brasil. Eu me arrepio todas as vezes que eu entro ali. Isso é uma terra abençoada. E a Bahia produz, olha, riquezas maravilhosas. E agora nós estamos com um projeto de floresta extremamente importante para a Bahia. E o governador teve comigo e nós temos trabalhado muito. E eu acredito, viu, que cada vez Bahia vai crescer mais. Bahia crescerá cada vez mais. Nós estamos fazendo um trabalho em conjunto no que diz respeito à defesa sanitária. E, olha, nós estamos com surpresa aí. O governador vai logo, logo dizer desse trabalho que nós vamos ter em conjunto no Estado.